Douglas, isso aqui é uma sala de dentista? Isso, é um consultório dentário. Um consultório dentário, onde as pessoas têm um atendimento que normalmente são feitos aqui no CEPA. Aqui no CEPA, dentistas credenciados do CEPA. Certo, aí você precisa... Vocês fazem um atendimento normalmente também com dentista e tal? Com qualquer tipo de tratamento. Ah, é? Então não tem problema, quer dizer, dê uma dorzinha de dente, faz o seguinte, né? Fazer um qualquer tipo de tratamento. É, não. Mas a promoção, aliás, as promoções aqui no CEPA são várias. Nós temos uma promoção que nós vamos falar pra você, que é do plano ortodôntico preventivo. É o aparelho móvel. São dois aparelhos, né? Tem o aparelho móvel e o aparelho fixo. O aparelho móvel, como é que é? Precisa fazer... Como é que a gente sabe que precisa usar? Você vai olhar no espelho ou não? Não, você vai vir aqui e apesar de 800, vai dar uma consulta com um profissional, melhor do que ninguém, que vai avaliar o seu caso, se é necessário ou não e qual tipo de aparelho necessário. Se for um móvel, 40 reais a mensalidade, tem direito ao aparelho, manutenção, aplicação de flúor e plantão 24 horas. Ah, mas aí precisa do fixo. 60 reais a mensalidade, também tem direito à aplicação de flúor, manutenção e plantão 24 horas. Plantão 24 horas por atendimento. Pode trocar quantas vezes o aparelho? Dentro do tratamento, quantas vezes for necessário. Se você precisa trocar uma vez por semana, pode trocar, não tem problema. Não vai pagar mais nada por isso. Só mensalidade? Só mensalidade. Então você não pode perder tempo, tem que vir correndo por você para dar uma ligadinha, faz uma avaliação com um dos profissionais. De segunda a sexta-feira, vocês atendem que horas? Das 8h20. No sábado? Das 8h às 13h. 0800? 550077. E vai sorrir muito bonito.